ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. No Parque das Nações, quatro pessoas são presas e 80 quilos de droga apreendidos durante a operação da Secretaria de Segurança e Polícia Militar. Violência, dois homens são assassinados nas zonas oeste e norte da capital. No CDP, detento é agredido até a morte. Ele era suspeito de ter matado uma criança de três anos na semana passada. Oito homens são presos acusados de espancar dois policiais militares durante briga de torcidas organizadas. Pichas sujas, mais de 500 nomes, entre eles de prefeitos e gestores, são considerados inelegíveis pelo TCE. E ainda tem o futebol. As meninas do Iranduba estreiam logo mais na segunda fase do Brasileiro Feminino, na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, uma operação da Secretaria de Inteligência e do Grupo Fera apreendeu 80 quilos de droga. Foi no Parque das Nações ou na Norte de Manaus. Quatro pessoas foram presas. A polícia chegou até os traficantes depois de uma denúncia anônima. Na casa de Bruno Rogério Ferreira Serrão, foram encontrados os 80 quilos de entorpecentes entre cocaína e maconha. Além de um colete à prova de balas e uma arma caseira. Nós reunimos então todas essas denúncias, fizemos algumas diligências e na manhã de hoje, por volta das 10 horas da manhã, com o apoio do Grupo Fera, nós conseguimos fazer a abordagem. De acordo com a polícia, no momento em que Bruno foi preso em flagrante, ele estava entregando 5 quilos de entorpecentes para três homens. Robson Rufino de Oliveira, Luiz Rômulo de Souza Tufi e Kleber Ramos de Souza também foram presos na operação. O carro que eles usavam para entregar a droga no bairro também foi apreendido. Os quatro vão responder por associação ao tráfico e tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e estão à disposição da justiça. Na noite dessa terça, dois homens foram assassinados a tiros aqui em Manaus. Um dos casos foi na Compensa, zona oeste da capital. Por volta de oito e meia da noite, um homem identificado como Roberto da Silva Amaral, de 40 anos, foi morto no bairro da Compensa, zona oeste da capital. Então, o que foi informado pelo filho do cidadão que foi alvejado, que veio óbito, é que mais cedo ele teve uma discussão com o cidadão que ele não quis informar o nome. E pode ter gerado esse acerto de conta, né? Outras informações que tratam-se de envolvimento com tráfico de drogas, mas aí cabe à polícia civil investigar se realmente foi por esse motivo ou não. Segundo testemunhas, um carro com quatro suspeitos passou pela rua Castelo Branco e um dos passageiros efetuou os disparos contra a vítima que morreu na hora. E também no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital, um outro homicídio foi registrado por volta das nove e meia da noite. De acordo com a polícia, a vítima foi identificada apenas como Jeremias e morava na comunidade Piorini. Segundo o relato de moradores, suspeitos em um veículo preto passaram e atiraram contra a vítima que correu e pulou o muro de uma igreja evangélica onde, num momento, acontecia um culto. A vítima pediu socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar os casos. O detento Cleus Amir Oliveira da Costa foi acredido até a morte na noite de ontem, dentro do centro de detenção provisória. E ainda chegou a ser levado ao pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. Cleus Amir foi preso na última sexta-feira com um comparsa, acusado de participar do assassinato de um menino de três anos no Beco São Francisco, na zona oeste da capital, a SEAP, e informou que a causa da morte ainda é investigada. A Polícia Civil apresentou hoje oito homens acusados de espancar dois policiais militares no fim do ano passado. As prisões aconteceram em diversos bairros. Durante essa terça-feira, eles foram identificados por testemunhas e fotos do dia da festa. O grupo é acusado de agredir dois PMs em dezembro do ano passado, durante uma comemoração de torcidas organizadas no Novo Aleixo, Zona Norte. Não podemos descartar a possibilidade de que outros ainda estejam envolvidos, mas pelo menos onze. Os soldados André Luiz do Rosário e Jefferson de Castro foram abordar os suspeitos e acabaram agredidos pelo grupo com chutes, garrafadas e cadeiradas. Eles ainda foram levados a um pronto-socorro da cidade, mas André acabou morrendo dez dias depois da agressão. Todos foram autuados por lesão corporal, seguida de homicídio e encaminhados à cadeia pública de Manaus. Fiscais da Vigilância Sanitária visitaram as feiras de Manaus. Eles orientaram os feirantes e os consumidores sobre a qualidade do pescado para a Semana Santa. Para tratar o peixe, precisa de quê? Uma faga bem afiada. Muito bem, é preciso amolar as facas, mas não é só isso não. Todo cuidado é pouco quando o assunto é higiene, principalmente na Semana Santa, quando a venda do pescado aumenta em até 40% segundo a Prefeitura. Quem vem na Manaus Moderna olha tudo quanto é peixe, dos graúdos como o pirarucu até os miudinhos, como a sardinha. E na hora de comprar... Esse peixe está novo. Primeiro, é para comer mesmo. Vê se está bonito. É isso, é. Para mim poder comprar, eu tenho que primeiramente olhar a guelra e os olhos estiverem bem brilhantes, ele está bem novinho. Isso mesmo, a Dona Rosa está certa. E olha só, além dos olhos esbugalhados e das guelras, a aparência conta muito na hora que você for comprar o peixe. Por exemplo, na hora que você estiver na feira, peça para o comerciante abrir o peixe na hora que você estiver comprando. Se ele tiver uma aparência avermelhada, até mesmo se ele estiver alvado como esse peixe aqui, significa que ele estava se reproduzindo, está pronto para o consumo. Já se ele estiver com uma aparência mais esbranquiçada, está na hora de você encontrar outro comerciante ao lado. Mas é claro que existem outros peixes, como os filés de dourado e os secos, que têm uma preparação diferente. Mesmo assim, é preciso atenção. Por isso, na manhã de hoje, a Vigilância Sanitária visitou as feiras da capital para dar orientações tanto ao consumidor quanto para o feirante. Há uma prática, não de todos, mas de alguns, de passar um produto, a própria guelra, o sangue, por dentro para poder avermelhá-lo. Isso não é permitido. Isso é uma coisa que é uma fraude. Além dos fiscais, nutricionistas e outros especialistas em alimentação acompanharam essa visita. Quem trabalha dentro das regras, como o Bruce, apoia a iniciativa. É aprovado para o peixe sair de qualidade. Nosso trabalho também, com higiene e segurança. E clientes como o Pedro, que já se preparam para curtir o feriadão, agradecem. A ceia vai ser forte aí na Semana Santa? Se Deus quiser, né? Eu já estou comprando para casa, que é só eu e a velha. Em instantes, lista de inelegíveis do TCE. Tem mais de 500 nomes entre prefeitos e gestores. E ainda a gente mostra o clima na Arena da Amazônia para a partida de logo mais entre Iranduba e Corinthians Feminino. Já, já. E ainda a gente mostra o clima na Arena da Amazônia para a partida 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 da Amazônia.